Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo e hoje trago pra vocês mais uma gameplay de um jogo marcante quando você já pegou muito a sua infância e a sua adolescência, eu tô falando do Big Night Club 3 não, eu tô falando do Big Night Club Los Angeles galera, quando você já marcou a infância de vocês com Xbox 360 e Playstation 3, vocês me tiram muito uma gameplay desse jogo depois de ter trazido o Big Night Club 3 e hoje a gente vai comparar, então eu quero saber aqui no campo dos comentários a sua opinião qual foi o melhor, Big Night Club 3 ou Los Angeles e o porquê galera? Além disso, comentem os jogos que vocês querem ver aqui, gameplay de Playstation 2, Playstation 3, Xbox, comentem aí ó, acessar câmera igual do GTA 5, ah, quem diria galera, quem diria, é lógico eu como um grande fã de Velozes Furiosos, montei aqui o Skyline do Brian, cara, olha que sensacional o mapa é muito parecido com o Los Santos do GTA 5, vocês vão ver muitas semelhanças tem como sair aqui, Mission Log, tem como você fazer missão, tinha uma historinha por trás esse cara não para de falar, tem coisa pra caramba pra fazer e essa aqui galera, é a minha versão Complete Edition, que é a minha versão que tem como CC policial o mapa é maior, tem mais carro, tem muito mais coisa pra fazer nesta parada então vamos fazer uma corrida e curtir um pouquinho do Skyline o mais da hora, véi, é que tinha câmera, eita, eu saí aqui da câmera, eu queria mostrar meu Deus, tinha câmera, vai fião, troca, tinha cockpit, cara, isso aqui era novidade tinha como você olhar pra todos os cantos, olha esse banco de esparco aqui da hora bem parecido com o do filme mesmo, vamos dar um rolê com o carro nossa, tá correndo demais o Skyline, mano, olha o volante todo parecido com o do filme sério, quem curte o filme, tá ligado que eu montei parecido os caras rebentaram já, olha lá a placa de Hollywood, moleque olha que da hora, rebentaram meu carro já, pô, fazer o drift aqui, ó, ó, isso solta o nítio, solta o nítio pra galera ver, vamos tentar atropelar um pessoal olha o atropelando a galera, não tem como atropelar, mas isso aí tem o Beverly Hills, tem lá o Pier de Santa Mônica, é tudo muito parecido o mapa eu sinceramente, eu acho esse aqui mais legal que o do GTA V, não sei, parece mais com o Los Angeles porque eu fui pra lá, e esse aqui tem a semelhança maior, véi, mas não tem problema e galera, pelotão, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, arrebenta no seu gostei pra compartilhar o vídeo, será que não consegue chegar na marca de mais de 4 mil likes? vamos dar só um rolezinho aqui na City, véi, sem atropelar os caras, véi, cê é louco vai, 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 olha, ó, esse shopping aqui cês conhecem, nossa, mano caraca, velho, esse shopping aqui cês conhecem, cê sabe aonde é aqui no GTA V pelo mapa do GTA V eu já sei me localizar nessa parada, velho, caraca ai, cara, olha a bulimôzinha, ó, aqui já começam os morros e as casas da hora é, aqui são os apartamentos, lá, aqui é só as casas top nossa, não sabia que batida ia ser assim, câmera lenta, não, ô, ô, ô e vamos ali na, ó, bicho, a purista por perto, não sei, véi, eu vi que tem uma parada ali pra mim vamos chegar aqui na praia, depois a gente faz uma corridinha com os caras só pra vocês sentirem a semelhança dos mapas, mano vamos começar por onde, véi, vamos descer essa rodovia aqui que é igual do GTA, velho pera aí, aqui cês tão ligado onde que é, mano, olha onde a gente tá, cara é muito parecido com o GTA V, velho lá é pra frente, lá das praias, lá Malibu e tal e aqui, dá licença, que eu vou vir aqui mano, olha essa rodovia, véi nossa, muito parecido com o GTA, véi vamos lá, ali na pier de Santa Mônica, que é o mais da hora o Queen foi pra Los Angeles, tá ligado como é que é, que esse mapa aqui é muito mais da hora assim, questão de nostalgia de lugares parecidos com o do GTA V, tá ligado, isso aqui é mais da hora tinha esse túnel, vamos entrar na praia aqui, mano olha o pier ali na frente, olha que da hora olha, dá pra subir aqui, mano, caraca dá pra ir no pier aqui, galera, dá licença olha, a polícia tá vindo atrás já, perseguiçãozinha será que tem como tacar o carro no mar, mano? vamos dar uma tentada, vai, a milhão, a milhão a milhão, a milhão, milhão, pega, vai pô, não dá, nossa, tô quebrando tudo aqui a polícia tá chegando, fazer uma corridinha de farol aqui do semáforo com esse cara aqui mesmo, nossa, vai ser Viper eita, a polícia tá atrás aqui, não vai dar pra fazer? ô, louco, véi, dá uma fuga, dá uma fuga, dá uma fuga eu fui preso, mano pô, nem deu tempo, olha que da hora eu não lembro dessa cutscene, não, mano olha, foi um preso, mano, igual do filme tem que pagar, a gente voltava aqui na delegacia nossa, mano, vai ser crueldade, mano contra um golfe, véi olha que da hora essas feitas de câmera, galera vai começar no farolzinho nossa olha que cagada que vai sair disso aqui vai, vai, sai dessa vou fazer aqui, ó, burnout vai, ixi, o cara saiu do golfeiro, saiu atrás, mano só que a gente vem pegando o vácuo aqui atrás dele e não tem checkpoint, mano essa aqui é só chegar até o fim ali caraca, o carro quebrou, eu perdi a corrida o mapa dá umas bugadas lindas aqui, mano caraca, não é igual o GTA V não, mas vamos pra garagem aqui, Hollywood Auto esse carro no mínimo já era, né, então sim, vamos reparar o carro e aqui eu tinha o que? uma moto Ducati, um Challenger, que também tá muito louco vamos dar um rolezinho só de moto olha que da hora, véi vamos ver a customização você tem como mexer Special Abilities tem como você Zone Agro tem como colocar o Roar que você, tipo, você puxa todo vocês vão ver pelo que eu tô vendo, tem como mudar, galera o capacete, como mudava lá no Big Night Club 3 mas vamos dar um rolê olha que da hora, mano caraca, véi vamos dar uma acelerada Belotos, olha que show, mano a placa já tá até personalizada tem como dar um grau na moto? olha o cockpit da moto que é muito louco, mano caraca, eu não sei como é que dá o RL, não as paradas, mas olha que louco esse efeito vamos dar, nossa solta o nitrox com a moto aqui malificou caceta no carro, mano nossa, morreu pera, pera, pera a gente tá na região aqui do Franklin droga mano, passei pelo lava-rápido do Franklin aqui, se liga, galera olha esse lava-rápido não é igual o do GTA V, mano caraca, essa quebradinha aqui é muito a casa do Franklin, velho caraca olha lá o estádio de Los Santos olha que louco, mano sabe que dá pra entrar lá, velho? nossa, mano o que a gente entrou mesmo no estádio, rapaz isso aqui não dá pra fazer vem, vem, vem no grau nossa, parceiro do céu a gente voou muito nossa nossa, velho sério compartilha esse vídeo, mano olha o que a gente tá fazendo, velho isso é o Roar, galera tchau você é louco, mano vem aqui eita, dá pra entrar aqui também que loucura não lembrava de nada disso, velho vai, vai, dá o farol na Lamborghini dá o farol na Lamborghini vai, 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 vai ah, esse aqui, ó esse aqui tem corridinha bacana vai, vai, vem, vem tchuf oh, o maluco parou na minha frente, velho caraca, o avião no meio do ar, galera não vamos agora comprar um é outra, outra loja de reparação de carros olha que da hora essa aqui é outra então, vamos aqui ver nossa, a moto quebrou inteira, mano vamos ver quais carros tem pra comprar aqui a gente vai aproveitar e mostrar toda a personalização dele vamos primeiro nossa, velho só Lancer Evolution só carro louco aqui olha, tem como comprar os carros da polícia, mano vamos aproveitar nossa, é só carro louco da polícia, mano vamos comprar esse aqui pra ver o que acontece porque no Beach Night Club 3 não dá pra você usar esses carros tem como customizar o carro da polícia, mano caraca, pera aí colocar um outro upgrade aqui, sim eu quero comprar mano do céu esse carro vai ser muito potente nossa, olha que da hora essa oficina eu nunca tinha vindo nessa oficina aqui não sei, eu só não lembro mas é na quebrada do Franklin aqui vou colocar aqui como é que é dentro mano, olha que da hora dentro do carro da polícia, mano imagina colocar uns presos aqui, velho dá pra acho que fazer a missão de policial não sei como é que é ou será que a gente vai correr só com a viatura mesmo vai dar pra ligar a sirene, mano ligar o giroflex aí liga o giroflex, vai mano, aí dá pra escutar bem de levinho não sei como é que liga o giroflex vamos fazer uma corridinha de novo aqui sem fracassar agora só esperando só na moita aqui, ó só na moita só esperando tô esperando o cidadão passar passou passou cadê, 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 cadê ah, velho, é sério que a gente vai pegar essa mercedinha, mano essa mercedinha joga o farol vem, vem, vem olha que da hora agora sim, velho dá pra ligar o giroflex show vem atrás dos caras mesmo fazer uma corridinha da hora será que os caras saem da rua da rua? eu acho que é acho que acontece isso vem, 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 vem vem a milhão ah, caraca olha, olha, olha vou bater, velho nossa, meu Deus tô na cola, moleque vem pra cá se liga no salto isso aqui que era da hora de fazer, mano olha, meu Deus vou capotar de novo, mano olha, olha o capote maroto você é louco, velho parecendo filme isso aqui, mano nossa, o mapa ali bugando tudo mas voltamos eu achei essa oficina mais da hora com mais personalidade do que aquela lá de Hollywood então vamos trocar de carro, velho ou não, customizar não veículo showroom aqui além dos carros da polícia vamos voltar pros carros pé no chão aqui, Golf, Silvia esses carros aqui, Mustang tem alguns carros antigos não tem a gama completa igual tinha no Beach Night Club 3 mas tem Camaro tem Camaro Dub tem edições especiais que eu já tinha mostrado aqui eu tinha meu carrito ali o Challenger Dub Edition tem 350Z tem carros interessantes aqui são carros que eu particularmente gosto e fica mais um jogo pé no chão questão de Tani e Racha que não é só a Lamborghini só isso que é legal carros de rua olha só Shelby Cobra esse aqui tem que liberar mano, na moral esse Mustang aqui olha que loucura é o Mustang preparado pela Salim nossa, velho só carro top, mano carro antigo também em pala aí tem, claro as Land Rover e tal os carros que eu gosto pra caramba também só que hoje como é tonagem pé no chão a gente vai pegar uma Eclipse mesmo fazer a customização mano, olha que saudade esse carro, velho a gente vai fazer claro, igual do Velozes e Furiosos fazer um Brian O'Connor aqui eu pago o maior pau pra essa oficina, mano eu sempre ficava brincando de mecânico aqui fazer assim já que a oficina era minha Performance Shop, velho eu vou colocar Auto Upgrade também aqui não tem nenhum segredinho não porque o Airbag, né ou suspensão a ar é ali nessa última opção aqui então vou pegar aqui, ó aqui dá pra colocar Hydraulics e Airbags que seria aqui a suspensão a ar e aqui suspensão hidráulica e o mais louco, galera é que você tinha como mexer até no interior do carro primeiro vamos colocar aqui tem como colocar várias opções aí de para-choque vou colocar esse aqui, mano esse aqui fica bacana eita, não, veículo tem como mudar o Widebody, velho o Widebody seria ele completo mas assim não fica legal, não Headlight tem como mexer até no farol do Eclipse, mano nossa, velho colocar um farolzinho esse terceiro aqui do segundo tava bom olha que legal, mano a personalização desse jogo tipo assim não é a melhor mas ele é bem interessante, mano Intercooler deixa eu ver que tempo colocar colocar um intercoolerzinho aqui na traseira, velho vamos ver que eu quero colocar um para-choquezinho não tão muito é apesar que esse aqui é o mais legalzinho, né colocar um spoiler maroto aqui esse aqui esse aqui parece ser legal mas o Eclipse era esse aqui, né Tail Lights não tem como mudar também apesar que o Eclipse é original vou deixar essa mesmo mexer no escapamento também acho até mais organizado esse menu nossa, da Momo, mano quero colocar um bocal grande aqui da Apex, tá bom na placa tem como mexer ah, tem como mexer nos dígitos aqui mas agora não vou mexer não tem como colocar uma paradinha ali essa aqui tá uma da hora vou mexer na porta, mano olha, é lógico que eu vou colocar, mano olha a porta suicida a Lamborghini é suicida não essa aqui é a Lamborghini suicida é o contrário, né vamos colocar olha que legal os detalhes, mano achei olha, tem como trocar aqui por categoria de roda deixa eu ver 7zins, BBS colocar a roda dessa aqui só que eu quero aumentar o aro, mano só funcionando só funcionando só eu viajando aqui tem que colocar as rodas especiais também da versão Complete Edition então como tem como colocar colocar um aro 18 tá bom aqui na traseira também quero colocar um aro 18 e tem como mexer no perfil também do pneu olha, tem como rebaixar também, mano o pessoal critica acho que eu rebaixo muitos carros, mano eu acho da hora carro super rebaixado, velho colocar menos 2 e tá bom tem como mudar até o freio, velho olha que louco, galera caraca bremba esse aqui mesmo olha o interior, mano tem como mudar a cor do interior vamos colocar mano, neon, velho o que que tem como colocar de neon aqui colocar um verdinho assim fica legal aqui tem como ah, tem como mudar até a cor do painel, velho colocar um verde desse aqui tem como trocar também as outras luzes, mano a luz do outro do ar-condicionado ali eita, meu Deus aí não, aí não vou mudar, não assim, deixa assim tá bonitinho e no interior, mano dá pra trocar o volante, mano volante tipo esparco, né esparco esse aqui é é, vou colocar um próprio esparco mesmo que é mais parecido com o do filme deixa eu ver esse aqui também era parecido não, se tinha um botão do nitro tem como colocar o que nossa, é claro que eu vou colocar um contagiro lindo, maravilhoso ali pro nosso turco nossa, mano só os bancão da esparco também que eram colocar, lógico um neonzinho maroto por fora é claro vou colocar um neon verde ae, moleque Windows Teams que seria aqui o nosso G5 aqui ninguém me vê deixa eu colocar aqui um bacana beleza coloquei ele preto só que esse tem como trocar a opacidade dele aqui então vou colocar G5 mesmo ficou show, hein, galera vai, coloca mesmo isso aí, agora só falta colocar uma pintura legal vamos colocar aqui options, parts deixa eu ver metálico coloca todas as partes metálico era bem assim, mano caraca, velho era gloss ou era cara, acho que eu vou colocar gloss não, vou colocar metálico mas fica um efeito mais da hora então, galera eu só queria colocar só o capô, mano acho que capô não tem como colocar ele a carbon fiber tem como colocar assim, mano galera, eu tô tentando fazer sinceramente, cara eu achei que ficou muito feio o que eu tô tentando fazer, velho eu vou deixar ele sem vinil mesmo porque os grupos de vinil você tem que ficar criando e tal e é bem complicado tentar fazer igual do filme, tá ligado acho que sempre fica mais beleza uma testada nele agora galera, deixa eu notar agora de 0 a 10 eu tentei fazer os vinils e não, cara não fica legal, velho não dá então, olha que louco aqui a hidráulica, mano vamos brincar com ela o que dá pra fazer aqui olha os controles da hidráulica aqui, como dá a câmera, filho como é que muda a câmera aqui pro lado olha que legal, mano vamos dar uma brincada com ele aqui eu sei que dá como deixar só um pneu eu já brinquei com isso aqui na vida real, mano é muito louco deixar um pneu em pé assim, velho só o carro andar com três rodas é bem louco ó, dá pra ligar o farol aqui ficou bonito, cara eu achei que mesmo sem os vinils ali ele ficou, parece que mais autêntico não sei, sei lá como pode ser autêntico com mais personalidade não sei, velho eu achei que ficou mais legal assim ficou mais clean ficou mais 2017 só queria mudar a câmera porque o meu controle aqui tá aqui, ó aqui ficou aqui ficou louco, hein, mano aqui ficou show de bola, velho vamos dar uma acelerada ó só ó, que loucura ó, a polícia vindo aí vamos passar do ladinho da polícia só dando farol só dando farol vem, 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 vem quero ver quero ver ó, 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 ó só vem desviando dos carros só vem no eclipsizinho aqui quase 300 por hora mentira 150 milha dá o que? é quase o dobro ó, tá pronto o efeito aqui ó, ia, que louco, mano esse efeito aqui todos os carros param sei lá meu Deus olha lá o Maze Bank ali, galera não sei se vocês viram ai, meu Deus que porrada aqui vai, vem, vem, vem uma porrada, meu Deus olha isso, velho o freio ali dá um efeito muito louco, velho quer ver? olha, pera aí aqui acho que dá pra entrar ainda dá pra entrar no shopping aqui caraca, dá pra entrar invadir o shopping, velho meu Deus tudo bem, normal invadir o shopping caraca, tô tentando achar esse lugar aqui tive que descer aqui nossa, aqui parece muito a primeira missão primeira missão do GTA V é bem aqui, mano olha que legal esse encontrão de carro aqui olha só Lower Grand Street isso aqui é muito louco, velho vamos fazer uma missãozinha aí olha que da hora cutscene, mano caraca olha lá, galera olha o Maze Bank ali fazer a... eita, meu Deus não é? a gente não ia correr? caraca voou louco, mano eu e ele ali olha que louco, velho caraca, só que o eclipse quebrado vem, 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 vem vem, vem, vem vem que vai, vem que vai só bem agora esse aqui tem checkpoint pra facilitar pelo menos isso estamos aqui na região de Beverly Hills então, pelotão eu vou fazer só essa corridinha que o vídeo vai ficar muito longo se vocês quiserem mais comentem se vocês estiverem gostando deixa aquele like e compartilha com os seus amigos não esqueça de se inscrever no canal, moleque é isso aí vídeos novos todos os dias vamos naquele grau maroto passando pelos shoppings opa, olha a drifteira olha a drifteira vem, vem, vem vem o estacionamento aqui caraca, o avião passando e tal eu não sei se eu soubesse, mano que o GTA 5 ia ser muito parecido com o Beach Night Club Los Angeles sei lá eu queria jogar demais esse jogo é um jogo que assim sinceramente eu não curti tanto eu achei ele meio chato ele é meio difícil ele é arcade demais, tá ligado? tudo aqui tudo aqui acontece, tá ligado? o carro derrapa demais do nada os caras batem você e você vai do lado aí perde a corrida é igual o 3, tá ligado? só que o 3 é muito marcante é muito mais nostálgico tem várias cidades tem muito mais coisa pra fazer e tal tem mais carro mais tipo de personalização esse aqui eu achei mais da hora a personalização que exito de você poder tonar dentro do carro tonar neon e tal esse aqui é mais Fast and Furious só que sei lá esse aqui não é tão nostálgico eu não tive a a paciência de zerar como aquele não sei se vocês entendem talvez vocês zeraram sei lá mas é uma opinião minha tá ligado? o jogo é muito bom o jogo é super bem feito olha que legal esse aqui eu curti isso aqui eu não lembrava muita coisa eu tô lembrando agora muita coisa eu não lembrava que tinha faz muito tempo eu não jogo mesmo o mais da hora é a câmera interna aqui assim eu me sinto mesmo no Velozes e Furiosos não sei se vocês tem a mesma sensação que eu pôr do solzinho agora tá ficando de noite no fim do vídeo vocês vão curtir como é que é a noite do jogo ae agora sim finzinho de noite finzinho de noite finzinho de tarde aqui pra acabar a corrida no style vem que vem otário ganhamos aqui a primeira olha essa aqui a polícia aqui a delegacia de polícia vem fazendo assim mesmo ó ganhamos moleque a noite fica interessante hein galera caraca a noite tá muito bacana limousine passando eu vou levar vocês no último lugar mais especial do jogo essa rua vocês conhecem esse vagão aqui também vocês conhecem essa rua leva lá pra apartamento do GTA Online mano essa rua olha só essa rua das baladas e tal olha o nosso apartamento do GTA Online parecido né é bem parecido olha que legal a região das baladas e tal que tem no GTA 5 só deixa eu dar uma voltada que a polícia vai chegar aqui então vamos só nos despedir aqui entrando nesse lugar mesmo aqui ó aqui não dá pra entrar não droga meu Deus bati eu vou ficando por aqui Belto vazando falou falou tchau tchau